Ei! Olá pessoal, tudo bem? Aqui da minha secretária. Hoje vou partilhar contigo 5 maneiras de tu estares em paz, de te sentires em paz. Portanto, a maneira número 1 é estar em paz consigo próprio. Estar em paz com a sua própria companhia, estar em paz com o nosso próprio ser. E isso consegue-se olhando para dentro, olhando para nós e analisando aquilo que está a passar dentro de nós. Portanto, primeiro, estar em paz consigo mesmo. A segunda dica para estar em paz é... Leve o tempo que for necessário antes de tomar qualquer decisão. Antes de tomar uma decisão, levar o tempo que for preciso para tomar essa decisão. Em vez de tomar uma decisão rápida, mas sem ser primeiro pensada. Pensada conscientemente, pensar nessa decisão. Terceira maneira para estar em paz é realmente aprender a perdoar. E isso realmente, na minha jornada, tem-me ajudado em mim. Perdoar o próximo, perdoar as situações, aceitar principalmente as situações e tudo aquilo que nos acontece ao nosso redor. Principalmente aceitar. E perdoando é basicamente aceitar a situação como ela e é. Perdoar, perdoar mesmo. É uma forma mesmo da pessoa estar em paz. Porque quando a gente não perdoa, aquele pensamento, aquilo que a gente não perdoa, aquela pessoa ou aquela situação, mesmo que seja algo que seja para a gente, como por exemplo, se há uma pessoa que nos fez algo mal e a gente está sempre a pensar e não perdoa aquela pessoa, a gente o que pode fazer é perdoar internamente aquela pessoa. Perdoar mesmo. Deixe-me escrever no papel, eu perdoo-te a ti, estás perdoado, eu aceito isso porque eu gosto de perdoar, porque sinto-me bem, sinto-me livre. E fazendo isso, a pessoa sente-se logo mais em paz. É maravilhoso. E última dica, é ser positivo em todas as situações. E para se conseguir isso, realmente a pessoa tem que estar bem consigo própria. Tem que estar conectada consigo própria, com a sua própria consciência, estar consciente. E estar atento ao que acontece à nossa volta. E sempre que vier um pensamento negativo, pensar, bom, ei, pensamento, o que é que estás aqui a fazer? Estás aqui, ok, fazes parte do meu pensamento, a minha cabeça está sempre a pensar, mas não podemos dar energia a todos os pensamentos. Aqueles pensamentos que são negativos, devemos mesmo deixá-los ir embora, porque a nossa consciência, nós próprios, é que devemos escolher o que é que queremos para nós. e podemos escolher ou seguir o que o nosso pensamento está a ter, que muitas das vezes, e muitas mesmo, são coisas negativas, ou então dizer ao nosso pensamento que não é ela que comanda, que somos nós, que é a nossa consciência, o nosso foco, a nossa presença é que mandamos, e não o nosso pensamento. Porque há duas coisas em nós. Podemos dizer que há dois eus em nós. Há o eu, que é o pensamento, o ego, o materialismo, o pensamento, tudo o que vem à nossa mente, e depois há o nosso eu, que é o eu original, que é a fonte, que é a nossa consciência pura. E esse eu original, que é nós próprios, que somos a nossa essência, se a gente deixarmos ser esse a comandar a nossa vida, tudo se transforma, tudo fica bom. Já se a gente deixar o nosso outro eu, o nosso ego, que é aquele pensamento, nos controlar, é um descalabro total. E é com isto que eu te queria deixar hoje, que tenhas uma boa semana em paz, acredita sempre em ti, fica bom, e até ao próximo vídeo. Bye!